olá galera do youtube eu sou o jean ouji e bem vindos a meu novo episódio de o adanohara e o grande mar azul então galera eu acho que no último episódio a gente a gente pegou a gente pegou não a gente consertou a a pedra aqui das corais aqui olha o que a princesa está fazendo aqui apesar que não é precisa que não acho que não é a princesa como é esse problema se eu consertar as pedras bom e quanto a usar a magia nada de estranho dessa vez isso é ótimo de se ouvir a verdade você via aquelas quatro que estão sempre no mar de corais você fala da mineiro e suas amigas sim sim eu não as vi onde realmente estão pareceu meio estranho é mesmo mas talvez estejam dando uma voltinha voltinha elas não estão por aqui entendo bem duvido que este jogo de verdade certo vou voltar à patrulha tchauzinho e aí fazer a voz da puma me mata porque não estava aqui não fica até um pouco rouco já bom pelo que parece a as garotas foram para a direita lá eu acho eles vão aqui mais um e mais um e aí acabamos sim quase lá vamos continuar certo tá então por onde a o próximo seria o que foi a galera os caras estranho os caras estranhos mas o que se acalme o que aconteceu com a galera bem olha isso é ruim por aqui vinha porque eu tava aí tô surtando igual a ela é é peraí o que há com ela o que houve que que seja vamos ver algo que deve ter acontecido beleza sim de boas ok já deve estar a outra a outra da a outra pedra sabia que tinha que ir para a direita depois que para a direita aqui eu vou ir para onde para cima daí quando eu for lá no barco acho que é isso eu acho que é reto acho que vai ter uma parte para baixo aqui mas é reto não consigo achar eles aonde foram talvez por ali ela só confirmou que eu esperava só que é para vir para cá não era tão necessário né mas tudo bem valeu para a ajuda aqui bom pelo jeito vai ter uns cara aqui para a gente enfrentar então deixa eu só dar uma salvada aqui procurar alguma alguma caixa aqui é para cá que é para vir aqui uma caixa de tesouro o que que é na choux o que que é na choux tem nome de verdura vamos ver se putz eu não sei se é para baixo ou se é para cima ai é para cá socorro isso foi mineiro não calma vamos para cima por ali sim vamos positivo calma já vou salvar já deixa eu ver que tem para cima sempre assim galera sempre em rpg faça assim se se ah que droga só porque eu queria explorar mas sempre em rpg é bom fazer isso daí você tipo a missão principal é sei lá em algum lugar que você já sabe então aí você explora o resto deixa eu dar uma olhada nesse ensinar acho então porque acho que aqui para os nossos aqui já que a gente vai estar chegando já no onde está sendo elas estão sendo atacadas a loja tem o bichinho de cura que já salvada rápida pronto venham me enfrentar inimigos é um monte de coelhinho ah ah fique longe de mim vocês muito bom quanto 3 noch Cassius eu vi vocês? césio você da certo sim você está muito muito certo não alguém socorro vocês estão bem? vamos não vamos Ah, o Adoro Hora vai ser meu socorro. Esses coelhos estão tentando nos capturar. Ah, coelhos são marinhos? Vum, vum. Ah, não. Ah, esses caras de novo assim não dá, sério. Tantos coelhinhos assustadores. Ei, por que vocês estão fazendo isso? Por favor, parem, o que é isso? Vum, 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 vum. O Adoro, vocês sabem que não vão vir, né? Mas. Realmente é melhor quebrarmos os seus braços. Vum, vum. Vum, vum. Aí vem eles. Nossa, quantos? Deixa eu ver se eu tenho magia que acerta em todos aqui. É, eu tenho âncora explosiva. Aham. Praga, acerta um, diminuiu a velocidade de defesa. Caramba! Incursão aérea, acerta todos. Ok. Salto na Angola, acerta um, acerta um, acerta um, causa perda de equilíbrio, acerta um. Caramba, se acerta um. Soco boa, acerta todos. Beleza. Eita. Então, né? Legal. Bom. Fum, 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 chau, mas. Vocês também se machucaram? Bem, 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 de algum jeito. Sim, sim, eu também. É. Bem. Bom. Vixe, como esses caras estão entrando? Ah, coelhinhos assustadores. Por enquanto, vocês devem voltar pra cidade. Ah, sim, nós vamos. Obrigada, Madanahara, você é uma heroína. Sim, estou feliz que estejam bem. E quanto a nós? Tem uma pedra da barreira aqui pertinho. Eita, sério? Talvez os soldados procurassem isso, então. É... Você deve estar certa. Beleza, agora que elas foram embora, eu acho que dá pra mim ir para os outros lugares aqui. Dá, eu quero pegar aquela caixa ali. Eu não consigo ficar sem pegar algum tesouro, cara. Eu consigo. Tadam! Tadam! Balas de saúde. Falando nisso, em The Grey Guardian, eu nem cheguei a usar nenhum item meu no jogo inteiro. Ah, é aqui. Caramba! Achei onde que é o lugar. Então, deixa eu dar uma olhada ali pra cima ali, então. Eu achei que fosse ali pra cima, mas... Mas nada a ver. Não tem nada aqui em cima. Ah! God damn it! Então tá, né? Vamos lá pra baixo. Tem a parte lá de cima também que eu não consegui ir, mas eu acho que aquela parte ali eu não vou conseguir ir, mesmo se eu quiser. Então, deixa quieto. Eu precisava ver se tem algum item que enche o HP ou o live. O HP ou o ataque, defesa, alguma coisa assim. Permanentemente. Seria bom pra mim no final do jogo. Nossa, esses bichos são fortes. Esses peixinhos C aqui. Peixinho C. Peixinho C. Desculpa, galera. Eu não consegui perder a piadinha. Só um cu de morrer. O caminhão não leva o 17. Ah! Oh! Bah, 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 bah! Balas de magia. Parece que essas balas aumentavam algo permanente, parece. Eu não tenho certeza. Depois eu dou uma olhada quando eu for enfrentar alguma coisa que for forte. Se é que tem alguma coisa forte nesse jogo aqui, né? Estrelas da manhã. Sai da frente, moço. Quero mais baús. Não tem nada ali. Baús. Ok, a parte que eu tenho que ir deve ser ali em cima, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Ué? Os dois lugares vão pra cima? Ah, é aqui que eu tenho que ir. Pera aí, então. Aqui, deixa eu ver. Escudos espinhentos. Estrela da manhã é uma arma. Caramba. Estrela da manhã. Ah, eu tô com muita vontade de pegar aquela baú lá que tá na cidade lá, com as chaves brilhantes. Meu Deus do céu. Não consigo aguentar. Quero, ó. Eu vou ter uma chave brilhante, fazer um favor. Já procurei em todo lugar já. Só se estiver na última ilha, entre aspas. Está bem sofrido aqui. Bum, bum, assustadores. O penúltima pedra. Com estas cinco. Prontinho. Mais uma. Aí a barreira ficará novinha e folha. E as pessoas do reino no mar não estarão mais em perigo. Mas não resolverá o problema fundamental. Por que o reino Tossatsu nos atacaria? Bem, porquanto terei que fazer o que posso. O reino dos bichinhos, né? Deve ser bonitinho as personagens lá. Tu de volta. Bom trabalho. E agora a última. Última. Quase lá. É. Quando isso acabar, acabar com a luta no mar. Ela nasceu em problemas também, afinal de contas. É. Ah, é. Talvez por isso. Ha, 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 ha. Eu não sei o que está falando. Senhora vem com a comar aqui. Ah. Ah, é a Lobico. Então você estava aí. Ah, Lobico. Tenho certeza que você deveria sair do lado do seu pai. Chorar sobre ele não vai ajudar em nada. Então pelo meu pai tenho que dar o melhor. Ah, entendo. Bem, não tenho mesmo nada para você fazer. É. Além disso, eu sou uma forasteira. Eu não mais, pera. Ah. E quanto a minha determinação? Meio que inútil. Ah. É. Ela é a única que vai decidir o destino deste mar. É. Mas deixa quieto. Sim? Por que não é todo mundo que está ajudando? Com o quê? Com o trabalho da Wadal no Hara. Ela e seus companheiros aqui e ali é duro, não é? Por que o grande feiticeiro criou magia que protege este mar? Só aqueles que ele aprovou podem se envolver. Assim, sua filha da Wadal no Hara e seus companheiros. Ah, mas se a garota Tatsumi lá não cuidava da barreira antes, não é a companheira da Wadal no Hara, né? Ah, parando para pensar, por que isso? O grande feiticeiro, ah. Que estranho mesmo. Será que ela é traidora? Certo, finalmente o último. Verdade. Hooray! É, aqui onde o último está... Fica atrás do castelo do deus do mar. Uh, seria o velho mar o lugar fora dos limites? Velho mar. Exato, nunca fui muito para lá também. Beleza, todo mundo, vamos. Beleza! É. De boa. Ok, então é lá para baixo. Uh, 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 uh. Como assim? Oh, machinho. Oh, os bichos daqui são diferentes já. Tem só tubarão aqui? Uh, uh, uh. Um martelo. Aham. Um tubarão só observou. Aham. 240 mil de gold. O que é isso aqui? Um tubarão baleia? Eu acho que é um tubarão baleia. Estou vendo a diferença deles. Putz, eles dão muito dinheiro, mas não dão nada de expo direito. Oh, Jesus. Deixa quieto, vai. Hum, deixa eu dar uma salvada rápida aqui. Pronto. Vambora. Nossa, meu Deus do céu. Eita, as coisas aqui estão mudando. WTF? Caracoles, que não é este arrepiante? Estou com medo. Você está bem? Uh, uh. Você pode segurar a minha mão, tá? Tá bom. Oh, nossa, eu também quero. E aqui? E aqui? Velho mar. Que estranho. As coisas estão dando muito bem, assim. Que esquisito, cara. Alguma coisa vai dar errado. Não tem como. Ah. Ah. A Madana Rara falou que estava sentindo algo estranho. E se... E se ela está com algum... Sei lá, alguma coisa e as pedras... Vai dar problema nas pedras, algo do tipo. Ué, pra onde eu estou indo? Oh, auras loucas. Caramba, que nome doido já pra item. Tem uma parte que dá pra ir pra cima, parece. Não dá? Ah, é. Tem uma parte pra cima e uma parte pra baixo. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Ah, ok. Não dá pra vir pra cá. Então é pra lá mesmo. Alguém bateu numa madeira toda hora. Ah, ok. Aqui. Não tem música aqui. Auras loucas aqui. Deixa eu equipar elas aqui. Vai que tem alguma batalha aqui. O que eu fiz? O que é isso? O que é isso? Será que já é aqui já? Deixa aqui pra o rallyote. Cadê o rallyote? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um capacete. Pronto Deixa eu salvar aqui agora Pronto Ah, achei que nós já chegaria, mas Ainda não, e tem um baú ali embaixo Baú primeiro Pimenta Pimenta é uma arma de ataque? Pimenta é um acessório Caramba, eu devia ter pegado tudo Os negócios primeiro Vai equipar em todos já de uma vez Pronto, a mente tem o intelecto de todos Não, acho que aqui é o lugar certo para ir Por que eu sempre vou para o lugar certo? Preciso explorar Ah, outra caixa Motocerras Com certeza é para ataque Pronto galera Equipei para todos aqui Eu cortei para vocês não ficarem vendo Eu estou da hora equipando Então vamos ver o que tem aqui logo Não tem nada Beleza, é a última agora Finalmente acabou Que estranho, vamos ver o que vai dar Esta será a última pedra Pronto Deu certo? Bem, está acabado Agora ninguém entrando mais está em perigo Ufa, beleza Ok né Terminei Bom trabalho Bom trabalho Muito bom Adanohara Sim, obrigada pelo vídeo de vocês galera Graças ao Adam O mar está em paz novamente Não vou ver mais coelhinhos assustadores Sim, é verdade Ei, qual o problema? Não parece tão animada por ter terminado Ah, ah, ah Estava só pensando Arrumar as peras Não resolve os problemas Ah, por que não? Porque o reino do Sato Atacou por um motivo, certo? Só afastando eles Não significa que vão desistir de nos atacar Cara, esquece isso Eles não escutam nada Eles não conseguem nos atacar Se não entrarem, né? É só ficar assim mesmo Sim, a maioria das pessoas nunca saem do mar mesmo Mas Nada temer o ar Eles vão se acabar cedo ou tarde, tá bom? É Mesmo Aham, vamos voltar para a cidade Vamos reportar para a princesa o homem Reportar Certo Ok, vamos lá reportar Acha que vou te deixar fazer isso? Eu vou Nunca Oh, menino Ranzinzo Ufa, chegamos Você fez bem, Wadarohara Agora a paz reina mais uma vez em nosso reino E mais nenhuma preocupação Nem razão do reino do Sato Sim, Vossa Alteza Mas e aquele cara que quebrou as pedras? É o Samikishi, certo? Mas é claro Tubar não é assustador Sim, estamos reforçando as defesas para garantir que isso não aconteça mais Se eu tivesse pego o traidor Cá, mas ele é tão rápido A pergunta do reino do Sato Ele não vai mais invadir, mas tem mais que ter cuidado De qualquer modo, você não merece um grande descanso por todos os seus feitos Você não merece ou você merece? Entendido Wadarohara, você parece para baixo, tudo bem? Aham, estou bem Estamos todos salvos graças a você Então tenha um pouco de confiança, tá? Ele está certo Todo mundo está agradecido a você Wadarohara Sim, Wadar Sim Beleza Ai, minha voz está rouca já Ai, ai A princesa está bem satisfeita Muito bem Wadarohara Bom trabalho Amado, só do Seja Samikishi Essa é a Tatsumio, então Descanse um pouco, tá bom? Ok, tá bom Eu não achei a última chave brilhante Cadê a última chave brilhante? Então, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui, galera Cadê-me Estou muito grito De que tudo acabou bem É realmente bom trabalho, Wadar Graças a vocês também Agora dá uma descansada Você também Wadarohara Você é quem deve estar mais cansada daqui É, Wadar Você tem que dar uma baita relaxada Ah, eu estou bem Você disse de novo Hehe Eu ia parar o vídeo enquanto eu ficava andando até a cidade, mas... Nhe? Nhe? Está bem, certo? Bom, a última chave brilhante deve estar em algum lugar, assim... Meio evidente, eu acho Todas as chaves brilhantes estavam em lugares evidentes, então... Ai, ai... Deve ter parado o vídeo antes de... Coisar ali Agora eu vou até tocar piano Hehe Não estou com muita vontade de tocar piano Talvez eu tenha que dar uma andada Ah... Foi rápido, Wadarohara Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dê like E se inscreva no canal, galera Que eu vou postar mais vídeos pra vocês, ok? Então, falou pra vocês, galera Se cuidem Tchau